Anota o endereço aqui agora, Cristiano Machado, 1080, porque essa semana aqui tem carros praticamente novos, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, separei algumas ofertas aqui, mais que especiais para o nosso público, hein? Vamos começar aqui com a Tracker LTZ 2021, na garantia de fábrica, com apenas 3.500 km rodados. Lá sim, o Taquinho está aqui esperando você chegar e já levar esse carro, tá bom? Agora, um dos carros mais vendidos do país, que é o Onix. Esse modelo é o Premier 2021, está com apenas 5.400 km rodados, Ana. Só separei ofertas super especiais. Vocês estão vendo o que eu falei, né? É difícil achar um carro pouco rodado. Agora, quatro carros pouco rodados só aqui na Grande Minas, vamos de Spin. Spin Active, cinco lugares, com apenas 700 km rodados, gente. É isso mesmo que vocês ouviram, 700 km rodados. Pode pôr praticamente zero quilômetro, porque não é nada, não rodou nada. Agora, gente, para fechar, tem Jeep Renegade. Jeep Renegade, modelo Longitude, ano 2020. Esse carro está com 20.000 km rodados, gente. Está muito novo, muito conservado. Vale a pena conferir. Vale a pena e vocês já sabem, né? Qualidade e procedência é aqui na Grande Minas e o melhor de tudo é que quem vende mais... Pode mais, né? Venha conferir, pessoal. Bom... Bom...